Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um episódio de SimCity junto com o moço Mike Fala galera que é o moço Mike, moço senhor tá ban? Tô ban, agora eu sou tão doido moço, quando eu termino a minha frase é cá, eu vou pra minha cá tomar um ban porque eu sou do Cê é doido moço Então nesse episódio de SimCity eu tenho que descobrir se o Godzilla surgiu desse buraco, porque moço pareceu um buraco na minha casa do nada aqui Sério, um buraco? Pareceu um buracão aqui, caiu um meteoro aqui, eu não tô ciente Moço, sabe o que eu vou fazer no episódio? Eu vou eliminar a minha energia eólica A eólica? É a eólica que chama, né? É a eólica, né? Quer dizer Tipo, coloquei no centro da cidade, tem que ser viu moço, daí tipo, eu vou juntar as duas avenidonas, as avenidonas meio bonitas que tem aqui Porque eu tô com medo de energia acabar durante esse processo de remoção de energia Vai calar por algum tempinho, mas ó, eu vou demolir meus eólica pelo mesmo problema que o Mike, é muito grande, não produz muita energia E eu vou colocar uma de petróleo, apesar de eu gastar dinheiro pra caramba, e vou botar nesse canto aqui A gente chegou a ficar tomando sem energia Deixa eu ver Plantei, não Plantei, não, não tem recrutar um trabalhador Ai, merdier, não tem trabalhador pra recrutar? Não vai demorar um pouquinho? Sou louco, sou louco Ah não, o povo ficou triste porque eu plantei uma usina aqui, o povo tá bravo E outra coisa, Mike, o meu sistema de esgoto, ele tá muito tenso, só tá tudo muito congestionado e tudo mais Essas bolsas desse povo tá gigantesco lá, rapaz Sabe o que eu vou fazer? Comprei, comprei, quem tá cuidando da minha bosta agora é você, pronto, comprei Não, você não comprou eu Comprei Agora eu vou cuidar da bosta dessa cidade Vai, bosta Agora as bostas da minha cidade somadas com essas bostas Credo, moço, é louco Peraí, deixa eu ver Usando zero, cara, eu me de... Comprar também de esgoto, cidade vizinha Pô, eu comprei, porque esse treino não funciona Moço, pega minha bosta, aceita ela Você tem minha bosta? Você não vai passar na minha cidade, não Ai, seu... Ah, não acredito que você fez um treino desse comigo, não Ai, merda, enviando esgoto Agora tá enviando esgoto Enviando, enviando esgoto Isso, agora eu falei mesmo Nossa, eu... Putz, eu não tenho espaço pra colocar a menstruação de tratamento Ruim que tá, tipo, minha merda tá indo e voltando Ai, merder O povo também já... já na mim Você tá louco? O Ruim que é aqui, eu vou ter que plantar aqui mesmo Vai ter que ser aqui Deixa eu quebrar isso aqui Desligar isso aqui Esse povo tá feio, se você tá vendo, voltou Meu Deus O quê? Credo, o povo é pobre demais Tá tão feliz, daí quando ele vem até a... A praça municipal em média Os impostos estão acabando com os negócios Que acabando, só tá acabando com o senhor Tô tão feliz Mike, você já tá pegando aqui agora o meu tratamento de esgoto Tipo, quem tá vendo aqui na minha visão Tá vendo que já tá indo já pra rodovia principal Que leva pra sua cidade Você tá agora cuidando do meu esgoto, moço Me perdoa E eu também tô com uma situação aqui de tratamento de água Que tá recrutando trabalhador Mas logo, logo vai, tipo, funcionar muito bem Porque tratamento de água Tratamento de esgoto, falei errado Credo E outra coisa, moço A gente tinha falado, né Que os episódios de SimCity Teriam a minha visão e a sua ao mesmo tempo, né Que seria uma coisa legal e diferente que a gente teria, né Mas meio que não tá dando muito certo Tipo, eu e o Mike A gente tá muito sem tempo pra gravar E a gente tem que gravar com alguns dias de antecedência, né Pra você poder enviar pra mim Eu poder editar e enviar pra vocês verem e tudo mais Então eu acho que por isso Talvez por enquanto ainda Essa coisa da visão do Mike não vai acontecer Mas é por enquanto mesmo Por enquanto Por enquanto Daqui 3 dias Porque eu não falo mais dias Eu falo de 3 dias, mano Daqui 3 dias Tá funcionando Bom Consertar Engarrafamento A rodovia Principalmente tá ficando toda engarrafada Tá cheio de garrafa no chão? O povo tá doido É cheio de garrafa É cheio de garrafa Posso Eu vou colocar meio que um trilho Minha energia tá acabando O povo é louco Cabeça Pô, louco Dá uma cara Ixi Maria O que aconteceu? Posso fazer energia de petróleo também Merdeiro do ser Tô plantando aqui Plantando Tô plantando mais terreno Que o povo construiu casa e prédio Tudo mais Acho que isso aqui seria bom Vou fazer um aqui também E aqui Beleza Agora o povo já pode construir Bastante coisa, moçaquinha 3 dias agora tá bom Nossa Tô tomando energia Vixe Maria Agora aqui tá com bastante energia Deixa eu ver É, agora eu tô Nossa, eu tô com muito Tipo Eu só uso 37 megawatts Eu tô produzindo 150 O povo tá ficando Pera aí O povo não fica doente não O povo não é louco, cara A gente foi construir uma usina De tratamento de esgoto Pra não poluir o solo Das bostas Essas bostas Tá ficando muito poluídas É, então Eu já tô Eu já tô Pô, meu maior problema Aqui é as bostas Não sei você não Eu vou desligar, Mike Essa tubulação de esgoto Já que O cara falou Eu acho que eu consegui Consertar o problema Do meu esgoto Colocou numa usina De tratamento de esgoto Porque o cara tá falando Que, é, aqui ó Canais entupidos Ah não, pera aí Ele acabou de falar Que é obsoleto Então, tipo, é, uma estação De tratamento Ela é muito forte Então não precisa colocar Outras, outro sistema De tratamento de esgoto Se você já tem uma usina De tratamento Tipo, uma já basta Pra cidade, entendeu Que legal E qualquer assim Nossa, o povo é louco Da cabeça Coloquei energia Essa energia demorou De chegar demais Demora mesmo Um pouquinho Demora pra ser produzida Você colocou o que? De... Fóssil E... E solar Você botou duas? Você é doido? Eu tava de solar Mas não quero desmanchar De solar Perdoa Perdoa, então Deixa eu ver Ó A minha... Ah, moça O meu negócio de... De ensino médio Que todo mundo tava falando Que o povo não ia vindo Trabalhar porque era longe Mas o povo tá errado Bater na mesa da verdade Porque esse povo tá doido Esse povo tá doido Porque já tem 660 Você não tem ideia O que que eu construí O que que eu construí? Tô até com medo De... Construí um... Negócio de metrô De trem Ah... De... Ah... De bonde Acredito que você fez um trem Desse não Acredito não Não, não, não Mentira Conhecer 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 o tio Fez, fez, fez Ficou meio bravo Comigo? Fiquei meio bravo Porque você roubou Minha ideia Perdoa Ficou meio bonito Ficou um trem grande A minha cidade tá ficando legal Já tá com 41 mil habitantes Eu tenho que fazer ela aumentar muito Nossa, tá tipo... Esporta essa energia até agora Caramba, tá tendo muito congestionamento aqui Em umas rodovias Meu Deus Nossa, que também A parte que você tá doido A cabeça Tá algo que eu nem acredito Eu vou aumentar aqui a densidade Da avenida Pra ver se... Aí aumenta Depois eu vou fazer esse negócio Com bonde Com trilha, né Que tipo, é só... Tipo, dá pra você construir, né É... Como que fala? Dá pra construir o bonde Tipo, tem um upgrade Nas avenidas Que tem... São avenidas de alta densidade Com trilhos Que dá pra colocar esses bondes Ou você também pode construir O trilho separado, né Mas eu acho que eu vou fazer Só na rua Mesmo que... Ixi, Maria Tô indo se machar Essas boças todas Faz um... Tem que ter... Você nunca achou que Bossa é esse problema Na sua vida, moço Moço, juro pra você Na minha cidade Não tem problema nenhum Se eu ler início Ele invadir aqui As boças Estou na cidade Olha se eu ler início Eu juro pra você Meu maior problema É as boças Pra mardir Ai, moço Precisamos de mais caminhões Esse povo tá reclamando Eu dou dinheiro pra esse povo Nossa, mas tá dando Congestionamento Você tá doido O Josefina Meu Deus O Josefina Ganso tá na minha cidade Juro pra você O que que tem? Admirando a pesagem Ela é que é véia? Não sei não Mas eu tô com um gol quadrado Deve ser ela mesmo Hum, precisa ter que expulsar ela É, esse carrão aqui Antigo, dos anos 80 Deixa eu ver os carros Aqui na minha cidade Na cidade O povo é bom O povo gosta desses trens Eles não usam carrão Usam busão O povo é louco Na cabeça O povo é louco Nossa, tem um grupo De 600 pessoas Andando um do lado do outro Tipo Sabe, um atrás do outro Meio doido Parece que tá fazendo Uma parada aqui Sabe, carnaval Parada cardíaca Não, moço Não é essa parada cardíaca Que eu tô dizendo Não, me perdoa Ó, moço Vou construir a casa Pra aí De maria O povo está protestando Feito da minha casa A população está protegendo Crime demais Ué Crime demais Crimes cometidos por dia Zero Eu vou embora Esse povo não gosta de nada Eu vou embora Até tirar isso aqui Tchau Vão embora Vão embora Você vai embora Você vai embora Você vai embora Você vai pra mim Lá par Você é doido, hein Cabe Voltei Porque sou Líder Foi embora Queria, você voltou Você rato Não, eu vou embora Porque esse povo Você acha que esse povo Vai fazer uma tendência comigo Reclama que tem crime Não tem nenhum crime por dia O povo é louco Da cabeça O povo é louco Moço, o povo da sociedade É louco também Moço, o povo da sociedade Você tá doido Eles matam ainda Que eu tô segurando Me salvou Um, vou ter que tirar Essas boças Tudo, peraí Sabe se eu construir Aquele negócio de bosta Gigantão E contém as boças Tudo Eu fiz E conteu Contei Palavra estranha Eu vou achar as boças Tudo Tá Fazendo Eu tô tentando Pensar aqui Em outro lugar Pra botar Coisa pra construir Porque vai ficar bonito Porque, moço Uma coisa tem que ser bonita Não pode ser só uma coisa Isso é verdade Nossa, agora o foco Se bosta vai voar Nesse rank Meu Deus do céu Nossa, as boças Tavam usado O Rubinho Marguelo Gente, então tá devagar Pois ou menos Quer, recrutando Trabalhadores pra bosta Moço, demora Recrutando trabalhadores Eu não sei Eu acho que não Acho que não demora muito não Demora tipo um tempinho Assim Mas você nem passa Vai tomar um suco Que você nem percebe Tomar um suco de limão? Uhum Ah, entulho pela cidade Ah, entulho é onde? Ué O povo é louco O povo tem entulho aqui Desconto Não construí a cidade Eu não construí a cidade em arco Mas não Tem que construir Uma estrada em arco Não, pelo menos Você consegue construir? Você consegue construir? Aham Estranho é que tá Tem cidade Casa sumindo aqui Por causa que a área Tá perdendo valor O povo reclama De tudo Tem tempo que a área A área está muito valorizada A área está pouca valorizada Nossa, tudo é pobre Nesse povo Moço Juro pra você Eu moro no meio do mato Minha área está bem valorizada Certo? Só a casa aí Minha casa Compradores de casa Média Suficiente Então bora Construir mais povo Aqui Pô, vou construir Vem Vem morar Nesse povo Caraca, eu tô construindo Muito lugar Para o povo morar Moço Nossa, fiz um negócio Parece um invasão alienígena Eu vou construir alguns parques Aqui próximo Por causa que aqui é a área Onde tem a Aonde tem a Aonde tem a Construir a nova classe média Aqui Tô meio doido Cabeça Tá Porque tem um parque bonito Aqui Que é Corpo certinho Ah não Olha que negócio feio Olha que treco feio Que ficou Ah não Ficou feio Fui plantar um parque Perdeu Esse parque Esse parque era para ser verde Levantou tanto concreto Que é Que é esse ponto É que era mano Coréia separada Dos bondes É um terminal de bondes Que é dos bondes Estão funcionando Não Vixi Ah Você colocou o terminal Descobri Tem uma parte Que não tá ligada Da na estrada Por isso Aí eu tô colocando aqui Terminal o povo Terminal de ônibus E vou terminar Ah não Terminal de colégio Agora vou colocar Um terminal de ônibus Aqui E agora liguei o trem Agora ficou bonito Ficou Ah beleza Agora o povo Não precisa reclamar De mais nada Quer reclamar A bosta até agora Nossa Já encheu Nossa Moço do céu O que Já encheu a bosta Sério Caramba Sério Nossa Eu não posso Departamento de transporte Eu tenho que ter um departamento de transporte Pra fazer trem Que acho que já seria importante Deixa eu ver Meu departamento de transporte Quanto que custa o departamento de transporte? 15.500 por hora Baratinho Tem dinheiro Porque sou rico Sou poderoso Eu posso Você é meio que o Lula? Sou Lula Meu nome é Luiz Vou fazer a comunidade Não Estação de tempo Passageiros Vou fazer uma praça Meio bonita Aqui Uma pracinha Você tem que saber Onde que é Onde que é Meu trilho Aqui meu trilho Onde eu vou fazer Será o meu trilho Vou fazer bem aqui no cantinho Porque eu sou doido Beleza Fiz no canto Você é louco? Eu sou louco E como que eu vou fazer aqui a rua? Aí Nossa Construiu um negócio mal formal aqui Vai ficar meio caro Manutenção desse trem Bom Eu construí já a rua aqui Já tá dando acesso agora Pro trem De Estação de trem de passageiros E tipo Com o tempo Eu posso também fazer Eu não sei Deixa eu ver O que que dá pra fazer Dá pra fazer Uma Estação de trem bala Alemã Wichhorn Instale essa estação Junto com o trilho rotoviário Para a circulação de trem da região Os velozes Os trens de passageiros Trazem trabalhadores Compradores Sou louco Se é esse povo aí Meu Deus do céu Porque eu não quero gente alemã Na minha cidade não Perdoa Quero só italiano e russa Não gosto de alemã não Perdoa Porque moço Os alemãs é meio bonito Não moço Não gosta desse povo não Segundo a armadial Aconteceu por causa dele Por causa deles Coitado dos alemãs Desculpa Os alemãs Você que é alemão Saber nosso vídeo Art Riesling Activision Que que negócio é esse Activision Me desculpe Activision É você não sabe falar alemão não Você é meio bobo da cabeça Perdoa Perdoa por não falar Do saber falar alemão Perdoa por você ignorar Art Diven Pronto A primeira coisa Do Sincere É que você construiu a estrada Por você Uma sensação Uma sensação Bonita que dá A sensação É que vai acontecer Acordar de manhã cedo Tomar um Gatorade Tomar um Gatorade Acorda feliz Eu tenho 500 Difícias residenciais Na sua cidade Eu tive que fazer Minha rua meio torta Porque eu não ia aceitar Mas também Quem vive de torteza É bobo Perdoa Moço Sabe o que O Oscar Niemeyer dizia Vou falar até uma frase Vou até Ficar em uma imagem bonita Sabe o que O Oscar Niemeyer dizia Sobre coisa torta E linha reta O que que ele dizia Moço Sabe qual é O melhor Ligação entre dois pontos Uma curva É isso que ele dizia Moço Me perdoa Que vem Não sabe nada Não É o que ele dizia Chegou pra mim Chegou pra mim Chegou pra mim Você pegou um pedaço de papel É um carvão Eu faço pra mim aqui Na par Você é meio doido Sou louco Não tem jeito de fazer isso sem ser curva não Mas também esse povo não precisa dessa coisa aqui agora não Tá pedindo demais o povo Beleza A minha cidade não cresce moço A minha cidade não passa dos 42 mil habitantes Que ele ainda está igual Nós é irmão Mas é ti Eu também também tenho 42 Será que agora a gente vai ter que melhorar a nossa cidade Infra Tutura Ou algo do gênero Pra poder nascer mais prédios Porque Eu acho que É uma parada O que eu posso construir Precisamos de mais lojas Rápidos ou iremos embora Estamos duros Precisamos de mais lojas Credo Rodovia principal está ficando agarrafada Tá mesmo Eles descobrem Só pode falar da mesmo Se você está sendo pobre Você não dá pra você não Querendo Deixa eu tentar fazer uma rua aqui Pra ligar mais O que eu posso fazer Pra meio que melhorar a vida A vida suéce Eu vou fazer um pouco torto mesmo Torto mesmo Não tem jeito A não ser Calma aí Nossa Toda rua que eu faço Eu destruo ela Não dá pra depois ir fazer Sou meio doido Você é louco? Sou louco Hum Eu quero achar um espaço Como ser uma praçona Bonita Ah moço Não dá pra fazer Mas agora a rua Pera aí Tô meio rico Moço E o senhor? Ah Eu tô bastante rico também O ruim é que eu tô Tentando fazer um trem Que é impossível O povo não deixa eu fazer O povo não gosta de mim Vou fazer uma faculdade Comunitária Vou tirar esse lixo aqui Do meio da rua também Lixão Deixa eu Demorei o lixão Tô louco Você tá louco Tô doido Um Que é lixão O lixão bonito é caro demais Lixão bonito? É ué Que é chique É 111 mil Credo Despoio Puta Eu tenho que fazer mais rua O ruim que te fazer rua Ruim em linha Em Em Etiline Que não é em linha reta Tá ligado Você tem que tipo Fazer interseção no meio Senão Fica em área Fica Tem área branca Tá ligado Porque não dá pra colocar Ah tem que fazer uma estradona bonita Fazer mais Prédio aqui Pô Vou construir Bom Agora eu acho que já devem Parar de reclamar do problema Apesar de ter uma usina Vou ter que pegar Meu barril de petróleo Tá acabando Vou ter que pegar agora De tipo Exportar Importar Exportar né Eu acho que é Exportar Você como se ele Coisar um terreno não Deixar um terreno mais bonito Tipo assim Tá poluído Não tem como não Eu vou meio que Meio que rababear Sei não Você me perdoa Esse negócio ainda Nosso terreno meio escuro Ah não dá não Não dá não Isso aí tipo Que você pode apagar o lixão E construir outro né Mas sempre vai ficar feio Não tem jeito de limpar Esse negócio não Perdoa Nossa senhora Povelo Deixa eu ver se tem uma missão Pra eu fazer Que 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 a mulher Tá falando Não quero não Não quero saber não entender Adiciona uma campainha De alarme Para resp... Olha só Legal ver essas missões Que eu descobri um negócio Que eu não sabia Campainha de alarme Uma campainha de alarme Tem lugar pra construir Nossa Construiu outro negócio De bombeiro Nossa agora Essa cidade tá ficando bonita mesmo Aí consegui Aí completei um objetivo Agora adicionei Agora eu tenho Dois caminhões de bombeiros Antes eu tinha um Olha só Já melhorei Ixi a educação Mas meus bombeiros Meus bombeiros aqui É que nem que eles De filme sabe Em um minuto Tá na sua casa Esse trailer aqui Eu não quero trailer Na minha casa não Pode ir embora Se você é expropriada Ai meu deus Estação de bombeir Mãe de água Tem que fazer um Ai meu deus do céu O único lugar que eu tenho água É no centro da cidade Como assim? Moço Você quer me vender água Por favor Me vende água Tô querendo muito não Comprei Já Você nem precisa falar comigo não Você tem minha permissão? Você não tem estado interligado A cidade Compre água de outra cidade Hum eu posso comprar água Do Batista Compre a mim Eu tenho água Então eu tô comprando Comprei Comprei porque eu sou doido Tô comprando Pronto Beleza Você é louco? Eu sou louco Eu vou instalar aquele Maxis Man De polícia Sabe Já que o povo reclama Que a minha cidade O crime está levando a melhor Não tem crime Eu vou embora Vou embora de novo Moço o crime está levando a melhor Não está levando a pior Estou levando a pior Estou levando a pior Estou levando um tapa na cara Estranho que aqui Só tem cidade Vou colocar o Maxis Man Bem no centro O povo gritar Embalto dele Coloquei bem aqui O Maxis Man é um super heró? Super herói Eu vou colocar na frente do colégio Sabe o que eu vou colocar na frente do colégio? O povo vai vir na frente do colégio Tipo assim Caramba Eu sabia que tem um super herói Lá na rua Na rua das Bromélias Sei Bora lá Vem Bora lá Pera aí Vem no colégio Dei já vem aqueles seguros Vem vixi Entra pra aula Entra pra aula Depois já entra pro colégio É uma estratégia O povo vim pro colégio Construir Você é meio que um Um estrategista alemão? Sou O povo gostou O povo gostou Falei pra você que o povo ia gostar E em funcionamento Nossa Tá fazendo a relação bonita aqui Tá louco Depois vem cá visitar Nossa Meio que aprendi a tecnologia Da sua redonda Olha ele tá em patrulha Ele tá em patrulha Cadê ele? Moço ele tá em patrulha Credo Quero seguir ele Quero seguir ele Deixa eu dar pausa É um homem voando? Não é não É um carro É uma lambreta Sabe aquele carro do Mr. Bean? Que tipo de super herói é esse? O Mr. Bean não é na cidade Eu não consigo puxar ele Tipo Da Ué Que era ele? Indo procurar uma pessoa ferida Vai lá Eu preferia essa pessoa Tô meio com medo Moço Sabe aquele carrinho Que só cabe duas pessoas? Sei você Tem um Ele tem um desse Mas é estranho É rápido Você não tem noção Super herói Super herói com um carro desse Até eu bato nele Nem sei onde ele tá indo Por onde ele tá indo? Que lugar é esse Caramba Ô Sincadeira Tipo Quando você vê a cidade de cima Quando você vai seguindo Um cara que tá dirigindo ela Nossa Tipo É outra cidade Cara Ele tá voltando Ele não corre Indo curar uma pessoa ferida Ele Ué Ele deu a volta na cidade Inteira Pra no final das contas Curar uma pessoa Que tá do lado dela Do lado da base dele Criança Ele é meio que Louco A mulher Chegou uma mulher Ele ficou na frente da mulher A mulher Ajoelhou E começou a pular Sério? Aham Que nem é, moço Você meio que tirou uma foto Um pouco pendurada na minha parede Eu vou tirar Esse cara é meio doido Esse Maxman Não sabe dirigir não Fica dando volta Um carteirão O povo doido Mas o carro dele é bonito Não dá rápido 2.0 Fiat 1 Fiat 1 Que nem é Certeza Nossa Fiz a brisa de skate aqui Nossa Essa cidade mesmo Tá tremando É lindo Tipo Sabe o que eu tô fazendo Pra dar mais dinheiro Tipo Eu tô investindo Nas áreas aqui Tipo Tipo Não é rica Sabe Uma ban Ban É ban É ban Natural Vou colocar uma pracinha Assim Opinião da maioria Instalem um distrito Policial Ruim do distrito Policial Que esse treco é mais caro Que tudo na minha vida E não faz muita diferença É 95 mil E tira 1.700 por hora Se eu for construir Um distrito policial Eu juro pra você Eu acho que eu vou Excluir minha delegacia Entendeu Eu acho que é isso que eu vou fazer Eu vou pegar E excluir minha delegacia De polícia E eu vou Construir um distrito policial Então Já que o povo tanto pede Os caras da delegacia Chegou e falou assim Ei Construir um distrito policial Então eu vou despedir o C Você vai despedir O distrito policial todo Vou despedir eles Porque eu sou doido Deixa eu ver se a felicidade Tá boa Será que você é um sobrinho Da véia aqui Eu vou ter que matar ele Construir aqui Estou feliz Esse homem tá muito feliz Mamãe Dei descarga sozinho Uh Tô subindo Em vez de descer Quer é A bosta Nossa bosta tá tão grande Aconteceu da descarga A gente tá bosta E embora A bosta vem Olha aqui Este imenso monumento Dedicado a lei E a ordem pública É o seu novo distrito policial Além de mais celas O distrito policial Tem vagas de viaturas Para fornecer mais carros de patrulha Você também pode melhorar A cobertura policial Investindo em um centro De prevenção de crimes Ou uma ala de detetives Olha legal Então de início já Eu vou Olha só Vaga de viatura policial Nossa Ficou bonito Estranho Você tá louco Pronto Eu construí agora Eu tenho mais 6 viaturas Eu vou ter esses 10 viaturas Da polícia agora Nossa senhora Tem viatura pra caramba Meu Deus do céu Juro pra vocês Esse descrito policial É a coisa mais bonita Que eu já vi na minha vida Você me recomenda A boiar Eu recomendo Cara como que esse povo vai Nossa Olha só Na frente do ponto de ônibus Sabe Plantei no lugar certinho Caramba é muito bom Deixa eu ver quantas pessoas Estão desempregadas na minha cidade 210 E 204 pessoas Desempregadas Hum Compradores insatisfeitos De classe baixa 600 Tem nenhum centeto não Tem centeto não Tem ninguém pobre na minha cidade Ninguém pra morar debaixo do chão Nenhum Nenhum Certeza que tem uns aí Certeza Cara você é meio rica Nossa Tão de polícia Caraca Eu vou até passar no jogo Nossa Você tem uns 15 viaturas Correndo atrás do ombro Ah eu vou ver Eu vou ver também isso aqui Olha lixo Tá foldando água pra mim Eu vou construir mais uma estação De tratamento Ou construir uma Uma estação de bombeamento De água Já que a nossa cidade Tá ficando mais grande A gente vai precisar investir nisso Moço Também que verdade Vou construir até o Renfeu aqui Não tô horrível Posso mas se me permite Permito Sabe qual que é o problema Desse simsit moço Não é um problema Tem trite A água não é infinita Né não Né não Então você pode utilizar água De um De uma área específica Mas depois de um tempo Ela Acaba E você vai ter que pegar Recurso de algum outro lugar Certo Esse povo é louco Então eu vou construir Uma estação de De bombeamento de água Por enquanto Porque os únicos lugares Onde tem água São lugares muito tipo Eu não sei como explicar Mas é Como eu posso dizer Tipo são no centro da cidade Entendeu Eu não vou destruir o centro da cidade inteira Só pra conseguir Tem quatro Tem três Moço As viaturas da minha polícia Aquelas Nossa Aquelas Um criminoso Que criminoso Que criminoso você tá perseguindo Tô vendo nem um criminoso não Tô bem rico Na par Tô com 221 mil Levantando o prisioneiro Levando o prisioneiro Pra sério Quero o cara Aprender um cara Olha cadê o cara Foda Meio que construiu uma série de metal É verdade Você tem bastante coisa de metal O que eu ganhei com esse metal Nossa O lucro diário Querendo Deixa eu rir Bom pessoal Eu acho que a gente vai ficando por aqui O tempo de vídeo já tá grande Né moço Isso é verdade Né moço É que senão É meio demoral pra enviar Mas vídeo sensível Tem mais ou menos 30 minutos E a gente já queria fazer Uma pergunta pra vocês Né moço É tipo assim A nossa cidade já tá ficando um pouco grande É Qual é o número Tipo de habitante Que vocês acham Que é o máximo Que a gente pode chegar E pra já construir outra cidade Com outros aspectos Porque no caso A cidade que eu construí aqui No caso vocês viram Que ela não tem nenhum aspecto Ela tipo Simplesmente é uma cidade normal Do menos jeito que a do Mike É praticamente Tipo Uma cidade A gente tem diversos outros terrenos Que a gente pode construir Tipo fazer uma cidade industrial Só com indústria Fazer uma cidade Sei lá De comércio E assim vai A gente tem várias opções E a gente vai construir agora Cidades temáticas né Então pra isso A gente precisa Que vocês escolham né Porque essa cidade aqui Do jeito que tá Ela é uma cidade normal Então Decidam nos comentários O que vocês querem que a gente faça Eu e o Mike E digam aí O que a gente vai fazer né moço Mas eu acho que no geral É isso Isso é meio que verdade Isso é meio que verdade Então Caso vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei Favorite o vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo De SimCity Pessoal Lá pá Então até o próximo vídeo Beijo na boca Na boca mesmo Na boca Você tá doido Sou doido Você tá doido Então até o próximo vídeo Pessoal Até o próximo vídeo E falou Pessoal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri